Esse será grande ou pequeno? Vamos libertá-lo. Queres libertar tudo? Não. Não? Com o alicáter? Não. Queres agarrar assim com o alicáter? Para a fotografia? Para a fotografia, Moura? Olha, 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 olha. Espera, 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 espera. Espera aí, Moura. Vai agarrar, vai agarrar. Soltou. Bem. Mas vai libertar, está bem? Não. Não precisas ter medo. Olha, olha. É só fazer assim. Olha, tontinho. Tontinho. Tchau.